Olá, eu sou Melissa Loranchi e se você está vendo esse vídeo é porque você sobreviveu a 2016. Parabéns! Eu queria iniciar esse vídeo afirmando que eu sou um cis homem branco de classe média, funcionário público, que tem uma família que o ama. E esses são os meus privilégios a priori, certo? Certo. Por que estamos falando de privilégios? Porque essa é uma palavra que aparece muito recorrentemente em discussões na internet, na militância. E o que então seria um privilégio? Os privilégios são pequenas vantagens sociais que as pessoas conseguem por causa de traços identitários. Por exemplo, eu sou um cis homem. Por mais que eu seja drag queen, muito bicho, homossexualíssima, gay zérrima, eu continuo sendo lida pela sociedade como um homem cisgênero. Isso me traz determinadas vantagens em relação a mulher cisgênero. Por exemplo, eu ando na rua muito pouco preocupado se vão me estuprar, por exemplo, não é? Quando eu estou falando em um determinado ambiente, as pessoas tendem a levar mais a sério o que eu estou dizendo que uma mulher. Porque existe o quê? Machismo. Então, porque existe machismo no mundo, eu tenho uma sequência de privilégios em relação às mulheres, ok? Então, como a sociedade me vê como cis homem, eu tenho privilégios. Agora, eu tenho alguma culpa desses privilégios? Eu tenho culpa de ser vista como um homem quando eu não estou montada? E que as pessoas me tratem diferente do que tratam uma mulher? Nenhuma. Porque eu não posso mudar os meus privilégios, eu não posso mudar os meus traços identitários, nem se eu quisesse só para perder um privilégio, entendeu? Inclusive, não tem nenhum sentido perder privilégio. Privilégio é bom. Entendeu? Privilégio é bom. Ninguém vai falar, ah, privilégio é bom. É tão bom que a nossa luta de militância é que eles não sejam um privilégio, são um direito básico garantido para todo mundo. Não faz o menor sentido você ficar acusando as pessoas privilegiadas e achar que elas têm culpa disso. Elas não são culpadas. Elas têm, sim, responsabilidade sobre esses privilégios. Como assim? Eu acho que eu sou responsável por esses privilégios e eu deveria utilizá-los como homem para fazer com que eles não se tornem mais privilégios, para acabar com as opressões. Eu não sei se existe uma fórmula para utilizar esses privilégios a favor dos desprivilegiados, por exemplo, mas eu acho que como homem é minha obrigação, no mínimo, rever os meus privilégios e tentar evitar que eles ultrapassem a barreira social e atinjam as mulheres. Como? Não sendo uma pessoa reprodutora de machismo. Tentando observar nas minhas falas o máximo possível. Isso não é fácil saber, é difícil, porque existe todo um aparato social que me obriga a cumprir isso e que vai me levar a essas atitudes, por mais que eu não perceba. Então é minha obrigação, minha responsabilidade, como cis-homem, lutar contra isso e fazer com que este ato de privilégio não se torne mais um privilégio, que ele seja normal para todo mundo e que, por exemplo, em um ambiente acadêmico, discutem a mim e a uma mulher igual proporção e que as nossas falas sejam igualmente interessantes, independente do nosso gênero, sejam interessantes pelos seus conteúdos, entendeu? Não tenham pré-conceitos pré-estabelecidos para que aquela mulher seja desqualificada como uma pensadora e eu seja qualificado só porque nasci com pênis. ou as pessoas assim imaginam que eu nasci com pênis. Ninguém viu meu pênis, ninguém viu meu pênis, não mando noites, ninguém viu meu pênis. Então existe sempre uma questão de as pessoas terem rancor e raiva contra os privilegiados porque afinal de contas eles têm privilégios. Olha, eu não vou dizer para você não fazer as coisas, porque cada um sabe o carma que tem, entendeu? Se você quer odiar as pessoas, odeia. Eu não acho que militância é vingança social, mas se você acredita nisso, meu amor, vai viver do jeito que você quer. Eu prefiro evitar, né? Eu prefiro não ficar reclamando com os heterossexuais porque eles têm privilégios, que eu não tenho como não heterossexual, entendeu? Eu não quero isso para mim, eu não quero ficar me vingando dos heterossexuais. Eles já são héteros, tem castigo pior do que esse. O que eu quero é que os direitos que eles entendem como heterossexuais, que são básicos, cheguem a mim, que não sejam privilégios. Como coisas simples, como beijar no meio da rua, ou poder casar, ter acesso à herança. Essas coisas burguesinhas, mas também as coisas de ser aceita pela sociedade, né? E não ter medo de contar para minha mãe ou para o meu pai que estou apaixonada por uma outra pessoa, mesmo gênero, mesmo sexo, entendeu? Eu quero essas vantagens também para mim. Mas o heterossexual não tem como se desfazer dela. Isso não quer dizer que você, que é privilegiado, pode ficar chorando e enganando. Não, eu sofro muito preconceito das pessoas desprivilegiadas, porque afinal de contas... Querido, cala a boca, tá amorzinho? Chiu, fica chiu, tá? Não existe racismo reverso, não existe heterofobia, tá bom? Não existe, tá? Não tem, tá? Misandria não é um ato social. As pessoas não vão te tratar na rua porque você é homem. Sacou? Isso não acontece. Não choraminga. Este vídeo não te autoriza, como privilegiado, a choramingar dizendo que sofreu racismo reverso. Não tá. Não é isso, cara. Se você já virou... Ah, mas você é uma drag aí que falou que heterofobia existe. Ou seja, não falei nada, não falei nada, você não entendeu nada, você é burra. Você é o que, querida? Você é burra. Você não entendeu nada do que eu estou dizendo. Não existe heterofobia, tá? Pode parar com essa palhaçada. Palhaça. Há um tempo atrás rolou uma coisa muito legal, né? Em que os heterossexuais disseram que não se casariam, os casais famosos não se casariam enquanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo não fosse oficializado, certo? Isso é uma forma de pressão, uma forma de usar o seu privilégio para dar um pouco de luz para aquela questão. E aí, qual o problema? Vem a militância da internet, entendeu? O social fica discutindo na internet e fala Ah lá, quer biscoito? Gente, eu vou dar biscoito para todo mundo. Eu vou dar biscoito para toda pessoa que estiver fazendo o quê? Usando o seu privilégio para me ajudar, em vez de usar o seu privilégio para me denegrir. Eu vou distribuir biscoito. Você é a maior biscoiteira da Malduco, de toda a paróquia. Eu vou sair jogando Toma biscoito, a Gênera Jolie, toma biscoito, toma, come, enfia biscoito no cu. Eu vou dar biscoito pro caralho, porque me interessa esse biscoito. Esse biscoito me faz bem, esse biscoito faz as pessoas olharem para mim, aquelas pessoas que normalmente vão me invisibilizar, vão olhar para mim. Isso não é roubo de protagonismo, isso é ajuda. Isso é ser um aliado ou uma aliada LGBT. E a gente tem que aceitar ajuda, gente. Se orgulhe de... Ah, não, eu sou o protagonista da minha luta. Sim, você vai continuar sendo o protagonista da sua luta, porque não vai ser, entendeu? Um casal heterossexual não casando que vai modificar a lei, tá? Não é. Queria dizer que se você sentar na sua casa e falar eu não vou fazer nada, porque os heterossexuais vão me salvar. Você vai ficar sentadíssimo aí, vai morrer esperando, não vai acontecer. Você precisa ir na luta, o protagonismo é seu. Mas as colegas, as aliadas, podem e inclusive devem nos ajudar. Porque a mentalidade que nós temos que mudar é de outros privilegiados. Para que eles entendam que o maior privilégio social possível é viver num ambiente sem privilégios. Era só isso que eu tinha pra dizer, que eu falei uma coisa muito bonita. Agora eu vou até sair por ali, que foi linda a sua última fala. Não sei como eu vou terminar esse vídeo. Não sei como eu vou terminar esse vídeo. Provavelmente isso aqui, que eu não sei o que eu vou fazer, vai ser o pós-crédito. Você estava esperando um negócio engraçado? Não tem negócio engraçado. Só eu aqui perdida, entendeu? Olhando pra cá do celular, pensando Ai, meu Deus do céu, o que eu vou jantar?